Tá na cara de mão. Ernesto Lecona, que foi um grande compositor, brilhante, pianista, pra mim um ícone da música cubana. Eu gravei, inclusive, temas, tendo diferentes produções. E esse simbonei, pra quem não sabe o que significa, é o nome de uma nação indígena, na região de Cuba, parte do grande grupo caíno, que tinha em Porto Rico também, e outras partes do Caíno. E o simbonei parece que era uma nação pacífica, muito amável com os visitantes, né? Que depois mataram pastores e eles mataram. Hoje é nome de uma cidade em Cuba, o simbonei. Aqui eu me inspirei muito em versões que eu escutei, orquestrais da obra, e também fiz a minha viagem com a obra. Eu tenho uma estrutura, assim, uma introdução, criando um ambiente meio místico, né? E duas partes distintas, com intermúdios lá, e no final, lá no finalzinho, tem dois temas que se juntam. Essa é uma ideia que eu tive lá que parece que funciona. Simbonei. 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 Amém. 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 Amém.